Fiz um versinho com minha viola Pra cantar olá com os meus amigos Fiquei um tempo parado e pensando E os anjos cantando ali junto comigo Uma cantiga tão misteriosa Muito inocente me levou além Cantando em coro e os anjos dizendo Deus está cantando contigo também A andorinha e o beija-flor Bateram asas lá pro infinito Ficou somente eu e a viola Pra cantar de novo esse refrão bonito Canta muito Reza povo Precisa limpar o ódio pra Jesus voltar de novo Canta mundo Canta mundo E os anjos cantando ali junto Comigo Uma cantiga tão misteriosa Muito inocente me levou além Cantando em coro e os anjos dizendo Deus está cantando contigo também A andorinha e o beija-flor A andorinha e o beija-flor Precisa limpar o ódio pra Jesus voltar de novo 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 A andorinha e o beija-flor Muito obrigada Estrela do Oriente Essas pessoas de tanta fé Que todo ano nós estamos lá em Tapiratiba Muito obrigada a Tapiratiba Por permitir que eles viessem Batista, muito obrigada Obrigada Maria Meninos Divino Espírito Santo esteja com vocês Santo Reis